Como desentortar o papel depois da pintura? Ontem eu fiz essa pintura e não coloquei fita ao redor. Daí quando seca ele fica todo troncho assim, todo torto e acontece isso com muita gente. E hoje eu vim dar uma super dica pra você consertar isso depois que você acabar a sua pintura. Fica até o final que você vai gostar da dica. E a dica gente é passar água no verso do papel. Eu virei a minha pintura e vou usar um pincel bem grande e passar água no verso inteiro. Não pode economizar na água, esse papel é papel de celulose 300 gramas. Eu vou deixar o nome do papel aqui na tela. E eu passo bastante água porque é preciso que ele fique bem molhado mesmo. Aí não pode ter pena de passar água. Depois que você molhar bem o verso do papel, você vai virar a sua pintura e vai colocar um peso em cima. Eu gosto de virar e colocar um papel por causa da umidade e depois colocar um peso. Você vai deixar assim nessa posição por mais ou menos umas duas horas ou três. Até ficar seco, tá? E quanto mais tempo você deixar, melhor. Eu tirei o peso um pouco antes porque eu queria mostrar o resultado pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Me sigam, deixem um like e até a próxima!